E atenção, atenção, antes de Hora da Venenosa, eu vou chamar o Divino Rufino aqui. Gente, olha essa história. Uma mulher pediu ajuda, né, num batalhão da polícia para dar à luz. Divino, conta pra gente aí. Ô, Loares, eu morro e não vejo tudo, viu? Olha que história maluca. Uma mulher de Goianira teve uma leve desconfiança de que ela pudesse estar grávida. Aí ela veio hoje de manhã pra Goiânia com o marido dela pra fazer uma ultrassom. Só que quando ela chegou em Goiânia, ela já entrou em trabalho de parto. O bebê falou assim, ô, não precisa nem fazer o exame não, eu já tô de saída. E aí, ô, Loares, naquela correria, naquela agonia, eles acabaram entrando aqui no estacionamento do batalhão de terminal da polícia militar pra pedir ajuda. E aí, quem socorreu essa família, essa mulher e o marido, e o bebê, um menino, né, foi o soldado Danilo Moraes. Soldado, boa tarde, foi uma situação inusitada e foi o primeiro parto, né, que o senhor fez. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Foi diferente. Hoje foi um dia emocionante, diferente, inusitado. O pessoal chegou aqui no desespero, pedindo socorro, né. Quando a gente foi deparar com a situação, a moça já tava entrando em trabalho de parto, né. Inicialmente, a princípio, a gente já fez os primeiros atendimentos ali, já tirei a gandola pra embrulhar o neném, já pra deixar ele agasalhado. Isso, ela dentro do carro, né, dentro do veículo. Isso, ela dentro do carro, dentro do carro. O bebê já tava nascendo, já tava metade do corpinho pra fora. Então, o primeiro momento foi tentar ali preocupar com o bebê, deixar ele aquecido. A gente viu que o cordão umbilical dele tava um pouquinho enrolado no pescoço, a gente tirou, porque ele não tava chorando ainda. A gente tava preocupado. A gente fez, retirou o cordão umbilical do pescoço dele. Eu peguei ele no meu braço, embrulhei ele na gandola, coloquei ele um pouquinho, levemente inclinado, pra poder sair um pouquinho a secreção, né. Foi aí que saiu um pouquinho de líquido da boquinha dele, ele voltou a respirar. E, enquanto isso, os outros soldados, né, o Cabo Moreno, o soldado Federico e a soldada Eugênia, foi ajudando aqui na ocorrência. Um foi ligando pro bombeiro, o outro foi tentando tampar a criança do sol, tampar, né, pra fazer o protegendo. A outra soldada Eugênia já foi conversando com a mãe pra tentar acalmá-la. Então, foi um trabalho conjunto do Batalhão de Terminal, pra tentar, né, pra dar o apoio pra essa família e procurar o bem-estar do neném. Os bombeiros foram acionados, né, levaram a mãe e a criança pro nascer cidadão. Vocês entraram em contato agora há pouco e tiveram a informação de que tá tudo bem com a mãe e também com o bebezinho, né? Tá, tá tudo bem, graças a Deus. O nenenzinho tá bem, já tá no hospital, tendo o atendimento. A mãe também já tá tranquila, o pai já foi em casa, já trocar de roupa, buscar as coisas dele, já pra ir pro hospital também, pra acompanhar a esposa. Tá tudo tranquilo, tudo... O meninão que nasceu já fortinho, cabeludo, conta pra gente, ô soldado. O senhor tinha informações teóricas, né, sobre o procedimento do parto, mas fazer mesmo na prática foi a primeira vez, né? Qual que foi a sensação? Foi uma emoção diferente das ocorrências outras que você tá acostumado? Ah, com certeza, é uma emoção totalmente diferente. É muito gratificante quando a gente, né, pode ajudar um cidadão de bem. É muito gratificante pra gente, Polícia Militar, é... Poder ajudar, assim, sem ter nada, sem ter nenhuma complicação. Então foi muito emocionante, acho que é um dos dias mais felizes da minha vida na Polícia Militar. E a gente, sim, a gente nunca teve presenciado, né, mas a gente sempre teve aula teórica. Ultimamente, esse mês a gente teve uns treinamentos, que é uma especialização do batalhão de terminal. Então foi passar algumas coisas, a gente teve aula com bombeiro, teve outros tipos de aula. Então a gente tinha um conhecimento teórico, mas precisamente pegar, ver assim, nunca, né? Foi a primeira vez. Soldado, a gente fica surpreso, né, com essa notícia, com esse caso, que é inusitado. Porque a gente fica pensando, o bebê não mexia, não chutava, a mãe não tinha conhecimento mesmo que aquela criança tava ali dentro. É, eu, após o fato, eu liguei pro esposo dela, né, pro pai, ele relatou que a criança era um pouco quietinha, ela não chutava igual das outras vezes. E ela não tinha muito sinal, ela tava menstruando normal e tal, então não tinha essas novidades, não tinha nenhuma... Eles não tinham certeza, eles estavam na dúvida. Então eles vieram fazer o exame de ultrassom pra ter aquela certeza. Só que quando eles vieram fazer, o neném já tava querendo sair, igual o senhor falou. Surpresa, né? Vieram fazer o exame, tiveram aí esse presentinho, vão voltar pra Goianira com mais um membro da família. Soldado Moraes, parabéns, né, pelo trabalho, toda a equipe, parabéns pelo trabalho, que foi muito bem feito. A criança tá bem, tá com saúde, tá no nascer cidadão, Aloares. E a gente vai continuar acompanhando essa história aí pra ver também a volta dessa família pra Goianira, né? Esse caso que chamou a atenção de todo mundo. Parabéns, né? Realmente inusitado, né? Parabéns, soldado, toda a equipe do Batalhão de Terminais. E essa família, né, que não, ela não sabia que estava grávida, né? E a criança acabou nascendo aí nas mãos de policiais militares aí. Parabéns a isso aí, a gente vai continuar acompanhando aí esse caso. Obrigado, Divino. Um abração pra você, viu?